Música Um caminho de mudança para as futuras gerações. É assim que a Isabela olha para o meio ambiente, ainda no espaço da Universidade. A gente que é da área ambiental, a gente sempre sonha em poder espalhar um pouco desse conhecimento. Nesse olhar, ela e o grupo de estudos que participa desenvolveram um projeto de trilha de educação ambiental no Rio Doce. A gente começou com visita, primeiro debatemos sobre a trilha, como ela seria, quantas paradas, e depois viemos conhecer o espaço para saber onde poderiam ser essas paradas, qual era a vegetação no entorno, para poder, dando as características e o que a gente poderia colocar naquele espaço. Essa ideia partiu de uma vontade de interação dos alunos, promover a interseção entre períodos, entre cursos. Isso foi colocado para os alunos e eles aceitaram, compraram a ideia e hoje já está perto da realidade. E é aqui que deve começar o projeto educacional Trilha do Rio Doce. Um caminho de aproximadamente 540 metros dentro da mata e as margens do rio. E que vai acabar aqui, no antigo DEC. Durante todo o trajeto, serão cinco pontos de parada, que irão desde o conhecimento do rio, até mesmo propor novas ideias para o meio ambiente local. No início da apresentação, o nervosismo ainda tomava conta. Afinal, o encontro foi na sala da reitoria. Mas calma, Isabela, a reitora ficou muito feliz com o projeto. Aprovado com o apoio da reitoria e aí com as ideias e as sugestões de envolver outros cursos, mas sem dúvida nenhuma vira um projeto institucional. Projeto aprovado, agora é hora de sorrir. Fiquei feliz porque o projeto foi muito bem recebido. Acabou um pouco o nervosismo do início, aquela conversa antes da apresentação ajudou muito. E estou com esperança de que realmente nosso projeto vai ser colocado em prática. Univale TV, 15 anos.